A marca de Dion Bouton é das marcas com mais impacto no início do automobilismo e com mais resultados ao longo destes primeiros anos. A marca de Dion é das marcas provavelmente mais desconhecidas atualmente, mas com a história mais interessante acerca do início do automobilismo, que só o seu início já é um facto que merece relevar. Tudo começa quando o conde de Dion, um homem abastado, de boas famílias e com posses, a passear por Paris, passa pela montra de uma loja que tinha uma miniatura de um comboio a vapor. Já nessa altura ele sabia que queria construir alguma coisa, alguma coisa rápida de preferência, com velocidade, que fosse inovadora. Até por isso era considerado de alguma forma excêntrico. Mas entram na loja e falam com os dois sócios que lá estavam, o Jorge Bouton e o seu cunhado de Repadá, que queriam acima de tudo fazer veículos a vapor e tinham desejo realmente de produzir veículos, mas não tinham as posses para o fazer. É aqui que esta união nasce, entre estes três homens, para construir, e numa fase inicial, veículos a vapor. E assim acontece em 1883, quando fundam a de Dion Bouton e a Repadá. Constroem alguns veículos, vários veículos a vapor, veículos rápidos, até com algumas histórias de bater recordes de velocidade, até que em 1895 apresentam o seu primeiro motor a combustão. Mais ou menos dez anos mais tarde, após o aparecimento do automóvel pelo Carlos Benz. É então que começam a preparar também a construção de um veículo com motor a combustão. Isto acontece em 1900, não só com um triciclo, mas também com um quadriciclo. Este automóvel que aqui vemos, um de Dion Bouton AI, com um motor de 4.417 cc, produzindo já 24 cv, pesando cerca de duas toneladas, é uma das variantes que a de Dion Bouton produziu. AI porquê? Porque todos os modelos seguiam a ordem do alfabeto. Portanto, os primeiros modelos apenas com uma letra, A, B, C, por aí fora, e os modelos seguintes em conjunto de duas letras. Este automóvel, que é na verdade o que se chama um Omnibus, é um automóvel feito para transportar passageiros, mas era um automóvel que poderia transportar até 10 pessoas. Já atrás, algumas inovações, e grandes inovações técnicas, que a de Dion Bouton introduziu na altura, entre elas, a caixa e diferencial acopladas uma à outra, e prostas no eixo traseiro. Isto é o que nós conhecemos hoje em dia como um transaxão. Este exemplar, único no mundo, foi encontrado na Quinta da Índice, em Penávoa de Castelo, por João de Lacerda, e mais tarde, o seu motor encontrado no Porto, com a ajuda de João de Albuquerque, e mais tarde, é restaurado também com a ajuda de José Estevão, então conhecido como Estevão dos de Dion. Uma das inovações técnicas que este carro tinha, também na altura, era não só trazer cárter de alumínio, o que obviamente tinha ganhos de peso, trazia ganhos de peso, mas também utilizar um distribuidor de baixa tensão. Este distribuidor tem uma particularidade, é que tem uma placa em cerâmica, que é algo que não é costumo ver em automóveis, os seus platinados, distribuidor e magnet, não estão agrupados no mesmo sítio. Como muitos automóveis na altura, este caracteriza-se por ter o travão de mão a travar nas rodas traseiras, e o travão de pé a travar a transmissão. Isto era, na realidade, uma solução muito comum. Tinha também uma caixa de três velocidades, e o que se chama válvulas de admissão automáticas, ou seja, só apenas as válvulas de escape é que são operadas por um março de campo, enquanto as válvulas de admissão abrem com a sucção do motor e fecham pela pressão de uma mola. A iluminação era feita também, como era comum na altura, através de carbureto, ou gasogênio, que gerava um gás para os faróis, que depois poderiam ser abertos para se acender, e diziam na altura que era uma solução que tinha bastante potência de iluminação. Quando, em 1895, de Dion Botton e Trepadeur, finalmente produz o seu primeiro motor a combustão, esta inovação acaba por forçar a saída de Trepadeur, e a empresa passa-se então a chamar de Dion Botton. Até 1899, quando finalmente, já já, de Dion Botton produz o seu primeiro triciclo e quadriciclo, a de Dion Botton continua a produzir motores, e produz motores e vende-os a outros fabricantes, já nesta realização que precisavam de escala e que precisavam de ter cada vez motores mais baratos, e para isso precisavam de tentar massificar ao máximo a sua produção. De tal maneira, foi o ritmo induzido na altura, que quando eles levavam os motores acabados de construir ao banco de ensaio, e o motor, por alguma razão, não funcionava bem, eles não tentavam perceber qual era o problema. Eles imediatamente rejeitavam o motor e desmontavam-me para peças suplentes, sem sequer perceber o que é que tinha corrido mal, tal era o ritmo que estavam a levar nessa altura. Ainda nesta altura, todos estes motores, e nesta época, todos estes motores que eles produziram, foram suficientes para mobilizar, ou motorizar, cerca de 150 marcas automóveis. Algo que hoje em dia poderia parecer uma coisa exagerada, mas há que perceber que muitas dessas marcas na altura tinham pequeníssimas produções, e a construção de uma carroçaria era algo bastante mais simples que atualmente. Brevemente, em 1900, a de Dion Bouton foi a marca com mais automóveis produzidos, rapidamente sendo ultrapassada pela Daimler, que era até então também a marca que mais automóveis produzia na altura. A marca finalmente termina em 1953. Partido 3.